Tá acontecendo um ataque cibernético na manhã de hoje, gente, e eu queria falar um pouco com vocês a respeito do dever do jornalismo nesses caos, e no caos também que se chama Jair Messias Bolsonaro. Muitas vezes as pessoas reclamam, lá no DCM, aqui em todos os lugares, pô, mas você sempre coloca o Bolsonaro na capa das lives. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, as capas das lives, primeiro, o jornalismo, eu não sou pago pelo governo Lula, e jornalismo não é propaganda de governo, jornalismo é extração de informação, é notícia, é tratar sobre as coisas indizíveis, é tratar sobre as coisas difíceis. Do jeito que o bem-vindo trata é diferente do jornalismo, porque ele trata com um bom humor, ele trata com a reflexão. O bem-vindo é um filósofo, gente, o bem-vindo é um filósofo da arte, um filósofo da política, um filósofo do cotidiano. Ele tem um pensamento muito mais sofisticado do que o meu. Eu sou, infelizmente, um escravo do factual, eu sou um escravo do que está acontecendo agora, eu sou um escravo do fato, eu sou um escravo da minha apuração, eu sou escravo do que eu sei neste momento. Eu não tenho o arcabouço, se você usar uma denominação do Fernando Haddad aí na economia, mas eu não tenho o baú, o recipiente de conhecimentos que o bem-vindo dispõe. Isso é uma coisa que ainda está em construção na minha formação intelectual. E um pouquinho dessa minha formação intelectual eu coloco nesse editorial aqui. Nós temos que nos revoltar, nós temos que nos colocar, mas a gente tem que tratar dos assuntos difíceis. A gente tem que tratar das pessoas repugnantes. A gente tem que tratar com os piores de nós. Para salvar os melhores de nós. As pessoas que a gente sabe que não aderiram ao bolsonarismo, as pessoas que sobreviveram à pior pandemia da nossa história. As pessoas que sobreviveram ao pior governo dessa história e que ajudaram a eleger Luiz Inácio Lula da Silva. E muitas delas estão cobrando, inclusive, que o governo Lula seja melhor do que o governo que está se apresentando atualmente. O dever do jornalismo é tratar do caos, gente. É tratar de apagão mundial, é tratar de espionagem do imperialismo. O trabalho do jornalismo é pedir ajuda de vocês aí do chat para viabilizar uma empreitada impossível. Porque os casos bem-sucedidos da mídia são aqueles que cedem para as elites. O caso mais bem-sucedido de grupo de comunicação no Brasil é o caso do Grupo Globo. Que apoiou a ditadura militar e apoia os piores setores das elites econômicas e financeiras desse país. E o jornalismo tem que ser contra isso. O jornalismo tem que denunciar isso. O jornalismo tem que ir atrás dessas informações. O jornalismo tem que proteger o cidadão vulnerável. O jornalismo tem que refletir sobre o próprio jornalismo. O que nós estamos falando? Do que nós estamos falando? Como nós... Politicamente, o professor Carlos Roberto da Costa foi diretor da Faculdade Casper Líbero, faleceu ontem. O site da faculdade já está com uma nota oficial a respeito disso. Mas, apesar de discordar politicamente, o professor Carlos Costa tinha um intuito muito interessante. Que era pensar as origens da nossa imprensa. As origens da nossa história da comunicação. As origens de como o jornalismo se formou no Brasil. A Casper tinha muito esse espírito, um pouco das aulas do CC, que a gente chamava o Carlos Costa. É uma mania da Editora Abril de chamar as pessoas pelas iniciais, né? O CC. Carlos Costa, que foi diretor de Playboy no Brasil. Playboy na Argentina. Era um cara, quando eu tive aula com ele, era homossexual declarado. Mas passou muito tempo por uma sociedade extremamente conservadora. Conheci a Roberta Tivita, o fundador, filho do fundador da Editora Abril. E ensinou pra gente um pouco do mercado como ele é. Lembro que ele sempre me perguntava onde eu estava trabalhando, o que eu estava fazendo na minha vida. Sempre nas vezes que a gente se encontrou. E sempre foi muito respeitoso e muito correto comigo. E eu acho que o jornalismo, pegando o falecimento do professor, que eu não sei por quais razões ele faleceu, a causa não foi divulgada, pegando esse factual do falecimento do professor Carlos Costa, eu penso, o jornalismo tem que pensar sobre as suas raízes, sobre as suas origens. Ele tem que pensar pra onde ele está indo. O meu jornalismo, as minhas apurações, o meu trabalho jornalístico, é pra gente pensar uma mídia melhor do que a mídia que nós temos hoje. É pra pensar numa mídia conectada com você que está me assistindo aqui. Eu não quero fazer um jornalismo em que eu sou o sabichão, a pessoa que sabe das notícias e dos bastidores, e vocês são só pessoas que me assistem. Não. O jornalismo aqui no YouTube, o jornalismo aqui nas lives, o jornalismo que a gente faz online, ele é aquente, ele tem os seus defeitos, mas ele tem uma grande virtude. Você que me assiste é um participante direto do que a gente está fazendo aqui. Você que pode pingar um superchat, você está interferindo na minha apuração num bom sentido. Nós estamos construindo esse conhecimento coletivamente. Você que compartilha a minha live, você que faz como o Rafael Martins Alcântara, que assiste todas as minhas lives, mas fica quietinho, você é a razão de eu acordar cedo todas as manhãs e abordar assuntos que muitas vezes partem o meu coração. O jornalismo não é sobre sentimentos, o jornalismo é sobre um senso de dever, é sobre um senso de atuação, é sobre uma vontade de fazer justiça social. E a justiça social se dá com uma população que é bem informada, com uma população que dispõe de muitas ferramentas para ousar ter a utopia de um mundo melhor. Porque, infelizmente, meus amigos e minhas amigas, a gente vê pelos dados, por esse apagão mundial que aconteceu agora há pouco, o mundo não está melhorando. O mundo ainda precisa de muito para realmente mudar para melhor. E ele não vai mudar para melhor se a gente não unir forças, ele não vai mudar para melhor se a gente não conversar entre nós, se a gente não se indignar, se a gente não pensar com alegria, como pensa o meu querido amigo Bem-vindo Siqueira.